É um amor assim que não dá para explicar, porque eu falo pela minha filha, eu morro, eu mato, eu vivo por ela. O Dia da Mãe é celebrado no primeiro domingo de maio, que este ano coincide também com o primeiro de maio, Dia do Trabalhador. Silvana e Mariana são mãe e filha e patroa e funcionária, ambas médicas dentistas. Foi em 1987 que Silvana decidiu vir para Portugal com o marido, com o objetivo de exercer a profissão em terras lusas. E foi na cidade de Viriato que abriram juntos a Clínio e Viseu. Eu sou filha de portugueses, meu pai pertence a Guiar da Beira, minha mãe transmontana, que migraram para o Brasil. E os filhos nasceram lá, eles se conheceram lá, nasceram lá. E mais de 60 anos de Brasil, vínhamos de férias aqui e eu sempre amei muito Portugal, sempre gostei de Portugal. Conheci o meu marido na universidade, fomos colegas de universidade, começamos a namorar, nos formamos, casamos e viemos para Portugal. Inclusive porque meus pais já tinham até casa aqui em Viseu e tudo mais. Decidimos vir exercer a nossa profissão aqui em Portugal. E em janeiro a clínica, abrimos a clínica de janeiro de 1988. Em Viseu não era nada disso, do jeito que está esse tamanho agora de cidade, era bem menor, nós viemos de São Paulo. Claro que adaptação, eu achei maravilhosa, porque a gente veio de uma cidade enorme para uma cidade linda, calma e com segurança. É a melhor coisa que até hoje as pessoas procuram isso. Essa clínica montamos num apartamento, são quatro apartamentos, montamos num apartamento que estava disponível e montamos em Trancoso também. E ao longo dos anos os vizinhos do andar foram saindo e eu fui adquirindo as outras frações. Umas são minhas, outras arrendadas. E fiquei com o andar todo e transformamos a clínica no andar todo ao longo desses 34 anos. Mas foi em 1994 que começou a verdadeira aventura para o casal. A 21 de fevereiro desse ano, nascia a primeira e única filha de Silvana. Nós casamos em 87. Eu sou uma pessoa que sou muito, como eu falo, eu tento seguir metas e programar demais. E eu também em excesso até, muitas vezes. Ficamos uns anos por opção, sem filhos, para quê? Para construir condições de vida, ao mesmo tempo ter a experiência do casamento entre nós. Porque é muito difícil também, ao mesmo tempo, conciliar. É aquela coisa do trabalho, colega de profissão, trabalho, marido e mulher. 94, foi programado. A Mariana foi programada. Um ano antes, eu falei com o meu marido. E o meu marido, nós dois, chegamos a gente, pensou assim, vamos ter um tempo, 5 anos, mais ou menos, sem filhos, para depois a gente resolver ter filhos. E aí, comecei a tentar engravidar. E queria que fosse em fevereiro, que na época, hoje em dia já não tem isso, mas na época fevereiro era o mês mais calmo. Hoje em dia já não. Fiquei um ano sem conseguir engravidar. Fiquei todos os exames, não tinha problema nenhum. Mas a minha princesa resolveu nascer no ano a seguir, quando eu e o meu marido já não tínhamos programado mais mês nenhum. Resolveu nascer no dia 21 de fevereiro de 94. No dia que, coincidentemente, foi o dia que nós começamos a namorar. Os géneros da medicina dentária já acorriam na família. Já que desde 1825 existem registros de profissionais ligados à área. E Mariana, apesar de ter o sonho desde criança, foi aos 16 anos que confirmou aquilo que queria fazer profissionalmente. Eu costumo dizer que sempre tive este bichinho, este bichinho da medicina dentária. A medicina dentária na nossa família já está, mesmo há muitos anos, nós temos registros que datam de 1825, da medicina dentária na nossa família. Então eu digo que sempre tive este bichinho. Mas a sério, acho que posso dizer, por volta do meu 11º ano, tive a certeza que era mesmo isto que eu queria fazer. Assim, a certeza absoluta. Eu já sabia, mas a certeza absoluta posso dizer que foi por volta do 11º ano. E quando eras criança, costumáveis vir já para aqui acompanhar? Sim, sim. Não só para acompanhar, mas também eu sempre estudei as escolas aqui perto. Então saía da escola, vinha para aqui. Ele saiu mais tarde, assim, há alguns dias. Então saía da escola, vinha para aqui. Então sempre tive contacto com este mundo da medicina dentária, desde pequena. E como é que foi o momento em que terminaste o teu curso, não é? E decidiste vir trabalhar com toda a tua família? Primeiro, acho que foi um momento muito emotivo. Portanto, para a minha mãe como para o meu pai, eles sempre tiveram esse desejo, esse sonho, não é? De ver a clínica deles, o trabalho deles a continuar. E pronto, depositaram esse sonho em mim e no meu tio. Nunca houve nenhum tipo de pressão para eu seguir a área, nunca, nunca, nunca. Mas é claro que eles ficaram muito satisfeitos, muito contentes. O facto de eu ter vindo trabalhar para a clínica, o facto de lá estar, já há muitos anos de conviver aqui, já toda a gente me conhecia, os funcionários, os trabalhadores. Então foi mesmo uma adaptação muito fácil, muito simples. Foi tranquilo, foi ótimo. No dia em que se assinala o dia da mãe e o dia do trabalhador, Silvana e Mariana admitem que nem sempre é fácil a gestão familiar. Mas ao mesmo tempo, aprendem muito, uma com a outra. Claro que nunca é fácil a relação mãe, família e trabalho, tudo ao mesmo tempo. Mas, como isso já vem acontecendo ao longo dos anos com marido e irmão, com a Mariana foi muito mais fácil. Principalmente a Mariana, sendo minha filha e sendo criada dentro da clínica. Isso facilitou também até a nossa relação em termos de orientação e ela aceitar as orientações e colocar as questões dela e eu ajudá-la ao mesmo tempo. Não só como uma funcionária, uma colega, mas também como filha. Claro que é um carinho mais além. Existem muitas vezes questões em que ela me coloca ou eu coloco para ela em que pode haver aquela relação de mãe e filha. Mas mãe, mas ao mesmo tempo é sempre para o melhor. Isso é uma clínica familiar. Sempre foi assim. E a gente sempre conseguiu conciliar as duas coisas. Mariana, como é que foi, como é que é trabalhar juntas em família? É muito bom. É muito bom porque, antes de mais, quando eu comecei a trabalhar aqui, foi ótimo ter alguém em quem eu confiava muito, não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Foi muito bom eu ter alguém que me ajudasse. Se eu tivesse alguma dúvida, alguma questão, não tinha o mínimo problema de ir à minha patroa, que neste caso é a minha mãe, não tinha mesmo o mínimo problema de ir lá Mãe, como é que eu faço isto? Ou achas que estou a pensar da maneira correta? É assim que devo fazer? E isso deu muita confiança no meu trabalho, para além da confiança que ela própria me transmitia. Força, tu consegues, tu já sabes fazer isso. Então é mesmo muito bom. É muito bom trabalhar com a família. Acho que basicamente quero dizer à minha mãe obrigada. Obrigada por tudo, por tudo que ela fez por mim até hoje. Tenho a certeza que a pessoa que eu sou hoje é graças a ela. Obrigada pela tua força, obrigada pelo teu amor, obrigada por estares sempre, sempre aqui ao meu lado e nunca me deixares cair. Amo-te! Obrigada por assistir! 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 Obrigado.